Fala galera, eu sou Felipe Queiroz, esse daqui é o meu canal e aqui eu falo um pouco sobre como é a vida aqui em Portugal e hoje eu vou mostrar para vocês os preços de algumas coisas aqui no supermercado em Portugal, vamos nessa! É isso aí povo, eu acabei de chegar aqui em um dos supermercados que tem as maiores bandeiras aqui em Portugal, é esse daqui e vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês rapidinho lá mais ou menos o preço de algumas coisas, eu botei uma caixinha de perguntas no meu Instagram e pedi para as pessoas dizerem lá nas caixinhas o que é que eles queriam ver aqui e hoje eu vou mostrar o pedido de algumas pessoas aqui, mostrar algumas outras coisas que eu achar barato para vocês e aí a gente vai interagindo né, bota nos comentários aí qualquer coisa, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês acham dos preços dessas coisas aqui, beleza? Hoje eu vou entrar agora aqui, vou ter que botar máscara e é isso, vamos nessa! Um detalhe aqui galera, é que olha tem esse, essa loja da Vortem aqui, tem esse, enquanto você estiver fazendo as suas compras, você botar um detalhe sobre Portugal, é que se você não trouxer a sua sacolinha aqui, você tem que comprar a sacola aí dentro, no Brasil tem alguns lugares que também já está assim e tal, mas aqui lugar nenhum da sacola essa aba aqui é uma perdição de muitos brasileiros aqui ó, galera no Brasil que ama isso aqui, é que é muito barato, 90 cêntimos esse daqui só calcão gente, não é cheio de ar não geralmente pego esse daqui, 95 cêntimos, gigantes também acho que não é nem essa que eu pego né, acho que é essa daqui esse daqui tá 1,59, no Brasil isso aqui deve ser caríssimo, acho que é 8 reais se não me engano não sei se você souber e bota aí ó, batata doce gente, nunca tinha visto aqui, quer dizer, nunca tinha visto no Brasil né isso aqui também gente, é caríssimo no Brasil, caríssimo no Brasil 1,98 aqui, pizza sempre essa base aí, 1,98, 1,98 tem alguns de 2,60 isso aqui no Brasil acho que deve ser mais de 10 reais se não me engano loucura viu gente o preço das coisas aqui é muito barato cara muito barato em relação ao Brasil gente tá aí o preço de alguns vinhos aqui, vinho aqui é muito barato que eles tomam muito são vinhos muito bons tá acho que 5,24 eu já acho caro aqui velho, aqui é muito barato a gente compra de 3, 2 e pouquinho esse aqui é 2,99 olha esse daqui gente 2,60 era 4,40 e tá 2,60 esse daqui 3 euros a gente tá falando de vinho muito bom aqui gente São Jorge não julgando São Jorge, tomei muito olha inclusive mas olha muito barato pra esse aqui gente pra galera que gosta de vinho eu vou indicar esse daqui ó a porta da Ravessa é muito bom vou levar um desse aqui hoje inclusive Ravessa 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 esse daqui é um packzinho econômico agora vamos para o lado da Heineken aqui queridinho dos brasileiros 18 packs por 9,99 é gritante a diferença pro Brasil isso aqui no Brasil acho que é mais de 100 reais Ravessa 7,29 é gente é uma loucura o que a gente vive no Brasil essa aqui é 80 reais no Brasil eu já comprei lá aqui tá 2,99 R$14,99 na verdade, gente R$12,99 é o de baixo aqui A caixinha com R$24,00 Ainda assim é muito barato Coca-Cola, essa Coca-Cola aqui, gente Eu nunca ouvi falar, sem cafeína Se você já ouviu falar, fala aí nos comentários R$1,45 Muito barato a Coca-Cola aqui também, coisa de rico No Brasil Tô brincando, R$1,44 aqui Tem aqui também Aquela de... Aqui, ó Vem duas Por R$2,98 R$3,00 Duas Coca-Colas Inclusive eu só tomo Coca-Cola zero agora Eles tem também aqui, gente Esse... Repiante de laranja Nessa marca dele aqui É local, eu acho Esse daqui que eu geralmente compro R$2,00 Ele vem em 8 sorvetes Muito barato também, já indico aí pra galera que tá chegando Isso aqui, gente É coisa de rico no Brasil, viu Isso aqui é coisa de rico Só rico pode comprar esse aqui lá no Brasil Aqui, pobre também pode comprar A gente pode também aqui Sneakers Isso aqui é pra galera que gosta Bastante de chocolate Que é muito baratinho também Na verdade eu só vou falar só disso no vídeo, né, gente Porque é barato, que é barato, que é barato, que é barato Porque eu acho tudo muito barato aqui em relação Pra que a gente vivia ali no Brasil Agora me diga, gente Quanto é que você gastaria pra comprar um camarão desse aqui no Brasil? Se você compra aí, gosta de camarão Comenta aí porque eu não faço ideia de quanto seja Aqui, com 5 euros eu compro o camarão Se eu quiser eu como camarão todo dia aqui Que pouca vergonha que a gente vive no Brasil, né, gente Que loucura, cara Chocolate aqui, gente 1,80 Eu acho caro Geralmente eu compro esse daqui Mas eu acho caro esse daqui Geralmente eu pego esse daqui de 60 também Que é muito bom É wafer Mas é muito gostoso também Tem bastante aqui em Portugal Mas tudo nessa casa de preço, né Um euro, um euro e oitenta, um pouquinho Mas aqui Tá mesmo na mesma faixa de preço do Brasil 1,70 Não tem tanta diferença, né Esse aqui, Red Bull 15 reais uma lata no Brasil Aqui 1,30 Loucura Os packzinhos Eu almoçei aqui também Eu ocupava no Brasil Acho que era de nove reais Aqui Baratinho também Pra galera que gosta de correr aí Powerade Ó os preços Ballantine pra galera do whisky aí Quem adivinha o preço? Vamos lá 14,99 14,89 Passaporte também 9,99 Whisky aqui Muito baratinho também Aqui você consegue Ficar bêbado na gringa Red Label no Brasil Estourado aí 17,50 Eu vou estar sempre falando Sobre comparações de preço Gente Porque Olha isso aqui 32 euros O português chega aqui E toma um Red Label Um Black Label No Brasil A gente tem que pegar 150 reais Essa é a diferença toda Entendeu? Ou de par no Brasil 150 reais Aqui 52 Né 53 euros Então É essa A maior revolta do brasileiro Quando ele chega aqui E vê Essa daqui Eu vou me despedir Com esse Jack Daniels Né Que pediram lá no meu Instagram Por 23 euros Loucura Gente Aqui galera Uma curiosidade daqui É que os supermercados daqui Você tem que colocar Uma moedinha Pra liberar Esse daqui Por acaso não tem Deixa eu procurar A nota aqui Rápido Vou mostrar pra vocês Quanto foi que deu aqui Fiz umas comprinhas aqui De semana 22,50 Agora fica a pergunta O que a gente consegue Comprar com 22,50 No mercado do Brasil É isso aí galera Infelizmente Essa é a nossa realidade A gente vê Enorme a distância Dos preços Entre Brasil e Portugal E assim galera As pessoas falam Muito que aqui As coisas ainda estão caras Em relação aos tempos E etc Enfim E a gente vai saber Até quando Que a gente vai viver Essa loucura De feijão a 10 reais Arroz a 10 reais Toda essa pouca vergonha Que tem rolado no Brasil Até quando né Fica a pergunta Então Eu vou estar sempre mostrando Pra vocês aqui Um pouquinho Do que Como é que funciona aqui Como é aqui Como é que eu explico Essas coisas aqui Então se você gosta Desse tipo de conteúdo Já se inscreve aí no canal E ativa o sininho Esse sininho Que vai te lembrar Quando eu postar vídeo novo Beleza? E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like já E me acompanha lá no Instagram também Lá vai ter muita coisa legal Falando sobre como é a vida aqui fora Sobre a vida Como é a vida de um brasileiro Aqui fora do país E Acabei de encaixar Achei que era Minha carona Mas não é Comenta aqui embaixo O que é que você quer descobrir O preço Que na próxima vez Que eu vier no mercado Aqui Eu já vou fazer um outro vídeo Pra vocês Comenta aqui embaixo Bota aqui nos comentários O que é que você quer descobrir O preço O que é que você quer saber Daqui de Portugal O que é que você gostaria De saber daqui de Portugal Que eu vou fazer um vídeo sobre isso Vou pra casa agora Descansar Olha o fio É isso Tá querendo vir pra Portugal Venha Mas já vem preparado Que esse frio aqui Valeu meu povo Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço